Senhoras e senhores, esta curso de contas do Estado do Acre quer dar as boas-vindas à sua excelência ao senhor governador eleito Gladys Cameli, acompanhado de seus convidados para este momento de conversação com o nosso tribunal. Eu quero convidar para as boas-vindas, sua excelência, o senhor presidente do Tribunal de Contas, que chame e venha acompanhado o conselheiro Valmir, de sua excelência o senhor governador eleito, senador Gladys Cameli, os dois aqui em cima, na mesa principal, para o senhor fazer os cumprimentos. Na condição de anfitrião desta solenidade, sua excelência ao senhor presidente do Regresso Tribunal de Contas do Estado do Acre, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro irá agora usar a palavra. Senhoras e senhores, bom dia a todos, perdão, boa tarde. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer ao nobre senador, governador eleito do Estado do Acre, nosso amigo Gladys Cameli, dizer da satisfação que tenho em recebê-los todos aqui no Tribunal de Contas, sua equipe de governo, os senhores convidados do senador, governador eleito e que sejam bem-vindos. O Tribunal de Contas está aqui realmente para este encontro que o governador Gladysson já tinha nos pedido uma semana atrás, duas semanas, e estamos prontos para dar essas, para este bate-papo, para dar essas informações que o governador pediu. E só temos mesmo a agradecer aos senhores. Sejam todos muito bem-vindos e voltem mais vezes. O Tribunal de Contas é nosso, afinal de contas. Meu presidente da Assembleia Legislativa, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. E todos aqui presentes, nós agradecemos de coração, senhores deputados, senhores senadores, todas as autoridades aqui presentes. A palavra vai ser passada agora para o nosso governador eleito e que, após, vamos iniciar realmente o nosso encontro, realmente, que estamos todos esperando. Primeiramente, boa tarde. Cumprimentar todos os conselheiros, ao presidente Valmir, por esta grande oportunidade, ao nosso presidente da Assembleia, presidente deputado Ney Amorim. Obrigado pela sua presença. E, assim, um cumprimento a todos. Aqui é o primeiro passo e exemplo de como nós queremos governar. Queremos ser o governo do diálogo, o governo de pensar o Acre para frente, não olhar para partido. E essa oportunidade que o Tribunal de Contas, meu presidente Valmir, no Estado nos dando para o próximo governo e para a nossa sociedade, ela é de extrema importância para nós sabermos realmente a real situação que está o nosso Estado. para que eu possa, e aqui quero reafirmar, que nós iremos fazer a reforma administrativa para que a gente comece a colocar em prática tudo aquilo que foi falado no período eleitoral. E eu, de uma forma muito democrática, será essa a forma que eu quero governar com os poderes, com o diálogo, com a nossa sociedade, respeitando a atribuição de cada um. Então, queremos que o Executivo tenha uma transparência 100% para que facilite as nossas vidas, inclusive a do Tribunal de Contas. E eu tenho defendido muito isso com a minha equipe, que irá assumir as pastas a partir do dia 1º de janeiro, que seremos o governo da transparência. E, quando eu falo transparência, eu quero 100% de transparência e não vou abrir mão dessa palavra, porque eu quero que a população e a nossa sociedade saibam o que entra e com o que está sendo gastado o dinheiro, porque o dinheiro é público. Então, ela é fundamental. Então, obrigado, não vou me alongar muito. E agradeço também a presença do nosso coordenador de bancada, senador Sérgio Petecão, que se encontra aqui, que não sou senador ainda até dia 30 de dezembro ainda, e que tem feito também um grande trabalho em prol do desenvolvimento do nosso Estado. E quero registrar aos membros da imprensa. O atual governador, Tião Viana, tem sido muito democrata na transição governamental. Eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento. Na mesma hora que acabou o período eleitoral, que eu telefonei, ele já colocou a sua equipe para nós começarmos e iniciarmos a transição. Então, eu queria deixar isso registrado. Muito obrigado. Agradecemos, portanto, a presença de suas excelências, senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, acompanhado de sua excelência, senhor governador. E vamos dar início ao nosso objetivo. Registrar, evidentemente, a honrosa presença das autoridades que já se foram aqui nominadas. Aqui o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça eleito, doutor Djalma, procuradora-geral do Ministério Público, doutora Cátia Rejane, a nossa procuradora-geral do Estado, também aqui presente. Todas as autoridades que aqui estão, sintam-se bem-vindos e à vontade no nosso evento. Quero convidar, então, para a apresentação, os inspetores da primeira e da segunda IGCE deste Tribunal de Contas. É o Gustavo, que é o auditor de controle externo Gustavo, e o auditor de controle externo GU. Eles é que irão fazer a apresentação Obrigado. 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 o crescimento dela chegou a ter 6,6 bilhões. No entanto, a despesa tem aumentado também. Ou seja, não adianta somente a receita aumentar. A despesa acompanhou. Então, por isso, essa situação fica mais complicada. Já no resultado primário, que é um resultado de forma que anula, tira-se os juros, então, verifica-se uma evidência um pouco menor, porque já que tirou os juros, fica 5,7 bilhões. No entanto, a crise, a tão chamada crise de 2014, 2015, que até hoje, estamos tentando sair, o país tentando sair, o Estado também, a crise teve um agravante para o ano de 2015. Já em 2016, começou a ter uma recuperação. Em 2018, já deu uma respirada maior. Então, a tendência, a respeitabilidade de projeções futuras, é que tende a melhorar a situação. Dívida consolidada. Em relação à dívida consolidada, se configurou aqui, tem uns percentuais que nós trouxemos, vamos verificar que a maior dívida nossa é em relação a empréstimos. só o critério técnico que dá uma olhadinha para as duas percentuais para vocês, de forma que os empréstimos que foram contraídos no decorrer dos anos, impacta de forma pouco negativa essa relação de disponível financeiro para o Estado. Por quê? Vamos ficar pagando ainda por um longo período esses empréstimos. Então, em relação a esse levantamento todo que nós fizemos, vem verificando que o principal ponto negativo foi realmente a crise, contudo, houve, vamos verificar que em 2015, até 2017, repatriação daqueles valores no qual os Estados foram beneficiados. Isso aí deu já uma respirada, né? Deu um conforto a mais para essa despesa que estava já ultrapassando a receita. Então, assim, esse levantamento nosso aí vai trazer todos esses panoramas para mostrar que sobra pouco dinheiro para investimento, tá? Não tem tanto recurso para investimento, mas se adequar a despesa, enxugar realmente, né, os gastos, diminuir a importância de secretaria, isso aí vai facilitar. Então, tá aí, a dívida consolidada. Nós temos 85% da nossa dívida contraída através de empréstimos. Então, assim, são 3,5 bilhões. Nosso orçamento é em média 6 bilhões nos últimos anos. Então, praticamente, mais da metade da nossa receita está comprometida com os empréstimos. Já um percentual menor de 3,92% a respeito de pregatórios. E 11% parcelamento e renegociação de dívidas. A dívida consolidada líquida, o que seria ela? É a dívida total menos disponibilidade de caixa. Ou seja, o que o Estado tem em caixa hoje abatendo da dívida tem-se a dívida consolidada líquida. E está em torno de 3,2 bilhões. Então, isso aí verifica-se que nesse final de exercício esse saldo, no caso que vem, fica um pouco comprometido também. Já a respeito da dívida consolidada, 2017, ela estava em 3,2 bilhões. 2018, o quadrimestre, agora com dados oficiais, podemos ver que ela deu uma reduzida. No entanto, já em relação ao segundo quadrimestre, voltou novamente ao patamar anterior. Então, tem-se mantido o mesmo nível. Serviço da dívida até 2048. Ou seja, em juros, tem 25%. 1,3 bilhões. A parte principal dessa dívida gira em torno de 3,8 bilhões. E outros encargos, pequenos lançamentos, fica em torno de 42 bilhões. Aí já vem. E lembrando a vocês que tudo o que nós falamos aqui é em bilhões. Não bilhões, tá? Assim, às vezes, o número a gente se assusta um pouquinho, mas realmente são esses fatores. Receita de despesas. Receita total. 2014 até agora, 2018, com a projeção para 2019, podendo verificar, como eu falei anteriormente, que em 2015 foi o auge da crise aqui no Estado. Ou seja, o orçamento, a receita, no caso, reduziu para 5 bilhões. Já em 2016, veio crescendo, aí em 2018 já deu aliviada. Contudo, até agora, no mês de outubro, foi arrecadado, em receita, 5,2 bilhões. Tem declarado que vai chegar até 6,9 bilhões. Como estamos já em novembro, já com o mês, de algumas projeções, é pouco provável se tiver esse valor. Mas a projeção é essa. E, para o ano que vem, foi repetido o orçamento desse ano. Praticamente na Índia. Receita total do nosso Estado verifica-se que a receita tributária em si, ou seja, receitas relacionadas aos impostos, à supercaração, gira então em 17%. Já a receita patrimonial, 0,43%. Praticamente, não tem esse impacto no orçamento. Transferências correntes, que já são receitas amarradas, são 36%. O que são outras fontes? O que seriam outras fontes? Financiamentos, empréstimos, isso aí, girou de 38%. Nós podemos ver que o nosso orçamento, ele tem uma parcela bem significativa de financiamentos e empréstimos. A recalação própria, como sabemos, o ICMS é a principal, a principal fonte da recalação do nosso Estado. Girando em torno de 75%, a recalação de impostos. seguindo do imposto de renda e depois do IPVA. Então, assim, o ICMS, essa recalação, a parte da CEPAES, assim, tem grande importância nessa mercadoria que entra no Estado, que circula. Por quê? Porque traz uma receita significativa. Composição do ICMS. Setor secundário, 29%. Energia elétrica, tem uma contribuição significativa também, 12%. Petróleo, combustível, lubrificantes, que atentam ao Estado, 4,2% de outros. Então, o setor de serviço, transporte, comércio-faltista, tem uma parcela significativa, contudo, verifica o setor secundário. É o que traz uma parcela significativa nessa recalação. Previsão de renúncia fiscal. Esse é outro ponto também que muitas vezes são deixados de lado. Contudo, renúncia você está deixando de arrecadar. Muitas vezes, aqui, né, até pelo critério técnico, faz um confronto entre o que você deixou de arrecadar e se compensou. O que o Estado teve troca naquela renúncia? Então, se foi bom para o Estado, eu vou renunciar, no caso do ICMS, 10% ou renunciar a juros e multas compensa é benéfico para o Estado, vai ter um resultado favorável. Então, aí, a nossa arrecadação prevista ficou em torno de 1,1 bilhão. Contudo, a receita fiscal girou em torno de 14%, que vale a 181 milhões. Então, se não for uma renúncia tão considerada, dentro do esperado. são fatores assim que podemos verificar que comprometem receita se não tiver um certo cuidado, um certo zelo por esse manuseio. O Diogo vai falar um pouco da despesa agora e evidenciar para vocês essa evolução dela. Boa tarde a todos. Continuando com a apresentação que o Gustavo iniciou, ele falou um pouco da receita, eu vou demonstrar um pouco como anda a despesa do Estado dos últimos de 2014 para cá, com uma projeção para a final até o final de dezembro, porque ele só tem informação até outubro, conforme foi falado pelo Gustavo. A despesa em 2014 ela era de 5,8 bilhões. Pode verificar que ela foi teve uma queda nos últimos anos e voltou a subir a começar em 2016. O ano passado a despesa chegou em 6,1 bilhões, mas esse ano a previsão conforme a previsão autorizada atualizada do balanço orçamentário do Estado que está publicado ela está prevendo uma despesa até dezembro de 7 bilhões. Mas hoje até outubro só foi concretizada só foi realizada a despesa de 5,2 bilhões. E para 2019 a proposta que chegou da LOA é que a despesa vai ser de 6,6 bilhões. vamos separar para o grupo que tem uma visão melhor. Daqueles 5,2 bilhões da despesa 59% é coitados com o pessoal em cargos sociais. É folha de pessoal. Levando em conta que o pró-saúde ele não está dentro desse valor. O pró-saúde ele está entrando em outra despesa corrente como serviço de pessoas jurídicas. podem verificar também que a amortização da tinta tem 3,7% desse total. Juros em cargos da tinta como foi falado pelo Gustavo que é valor também significativo de 51 milhões. De investimento a despesa foi apenas de 7,6%. Então é uma panorama que mostra que para investimento sobra muito pouco de todo o recurso que é arrecadado e a gente pode verificar que apenas dos 5,2 bilhões que foi gasto no Acre até o momento apenas 397 milhões foi com investimento. Aqui é uma situação que a gente está falando das empresas aquelas empresas que já estão em fase de liquidação desculpa que é a Cageac Codesac Cronac Crematé Credata Banac Cila Coate Sanac o total acumulado de 2017 de despesas de custeio não está a folha de pagamento aí dentro é só despesas para manutenção dessas empresas até 2017 e não ter atualizado 2018 ainda foi de 558 milhões de custo então assim é um custo muito alto dessas empresas que não tem mais realidade para o estado aqui é o histórico dessas empresas quanto foi gastando quanto ela vem tirando da despesa do estado isso aí é valor absoluto realmente foi gasto conforme os demonstrativos contábeis foi publicado pelo estado se a gente pegar um histórico em 2010 passou por 472 milhões dessas empresas o custeio delas e no final de 2017 foi 550 mas a gente vai verificar que em 2011 chegou a consumir do estado 650 milhões se a gente vai verificar o nosso investimento que a gente falou de 5,2 bilhões da despesa total de 5,2 bilhões para investimento só foi 397 milhões então significa que as empresas hoje ou até os últimos ela está consumindo mais do que para o investimento aqui é outra importante que é o repasse para os poderes que a gente a transferência para os poderes e obras isso traz o número aqui mais traz o crescimento que em 2013 vou verificar que teve um crescimento para todos os poderes tanto para TJ para a Assembleia Legislativa que o chefe público estadual no Tribunal de Contas teve um acréscimo de 2013 para 2017 se a gente for verificar no Tribunal de Contas por exemplo começou com 47 milhões e hoje está com 52 milhões mas se for verificando também fazendo uma avaliação no último 16 para 17 todos os órgãos diminuíram o repasse inclusive o Tribunal de Contas o que mais perdeu com 7% e o que menos perdeu foi o chefe público então realmente teve um corte da despesa que afetou também nesse caso os órgãos dos poderes outro assunto também isso aqui foi uma demanda que veio de Brasília na reunião dos presidentes do Tribunal de Contas no qual o presidente do Supremo pediu uma um panorama também um levantamento quanto tem obra paralisada para o Estado e pelo diante também para o TCU a gente só tem esses órgãos que foram os únicos que caminharam as informações foi solicitado o trabalho da TCU junto com a GITG CER que traga informação sobre essas obras paralisadas mas apenas esses órgãos Depasa Terá Cedente Cesare Secretaria de Educação que encaminharam as obras que estão em andamento ainda estão paralisadas por algum motivo aqui a gente não teve como trazer todas essas obras detalhadas porque demora muito tempo uma apresentação aqui tem que ser rápida mas se quiser a gente tem essa informação disponível no Tribunal de Contas no total foram 44 horas paralisadas o valor total contratado foi de 200 milhões de reais dessas obras sendo que já foram pagos para essas empresas para essas obras 147 milhões e se restando é de saldo a gente tem que esse saldo é o que ainda tem para pagar mas vai ser pago a gente não tem como verificar porque a gente não foi logo vai ficar essas 44 horas pode ser alguma assim até concluída falta alguma pouco para ser concluída temos nem que iniciaram ainda a gente não tem essa noção na apresentação foi só a informação deles não tem a descansação ainda para confirmar e validar as informações mas acreditamos que seja verdade então isso é o dado oficial que vai para o seu frente assim é um valor significante que ele tem para realizar com obras paradas e como o Diego falou a respeito dessas obras paralisadas tem-se um prejuízo muito grande porque além de ela estar paralisada está se deteriorando até você pegar e retomar essa obra novamente tem um custo e ali está bem explícito no quadro que fala assim saldo a pagar porque isso é o que falta ainda muitas vezes já foi pago praticamente a obra toda contudo ela não foi executada então assim na primeira escritoria nós ficamos a carro de auditar o governo todo e tem muitas obras que vieram se arrastando e paralisam aí volta paralisa volta então assim esse custo muitas vezes tem vários aditivos essas obras então o que nós estamos sendo como o Diego falou bem são valores do qual eles nos informaram mas não quer dizer que esses valores podem ser bem maiores essas obras podem estar em um patamar bem menor de redução então assim são dados conhecidos por eles e podemos verificar até mesmo aqui a questão do depósito no qual as ruas que foram executadas muitas vezes várias delas já estão em estado crítico então esses são pontos que a gente vai verificando que tem essas informações contudo são situações que a gente vai cruzando informações que vão tanto as publicadas como os nossos sistemas e vão tirando as datas o qual realmente é um teto que é o raio-x do estado e não tem A gente não aprovou todas ainda, então a gente trouxe só pelo valor total que a gente está falando. São muitas obras, a gente tem que trazer mais obras, então tem algumas obras colocadas que estão em cima de uma porta. A gente adorou fazer com o Janos, então eu quero suporte. Vou ali falar um assunto mais preocupante, até saiu ultimamente uma matéria no Ascuro do UOL, falando sobre a questão de pessoal. O estado do UOL acaba entre uns, entre os estados que estavam no limite do pessoal em cima do permitido da LRF. Aqui, repetindo, saiu esse dado agora do nosso sistema do CIPAC, né, com esse valor do Tribunal de Contas. A gente solicitou, essa semana foi caminhar no ofício do presidente para a SGA, mas até agora a gente tinha até a apresentação do dia encaminhado. Então a gente usou os dados do nosso sistema, que a gente também tem como é válido, né, e qualquer coisa que a gente tiver que contestar os dados, a gente está à disposição para discutir eles. Mas eu tenho que fazer uma pergunta, aí está em uso dos condicionados? Todos, todos. Aí são servidores executivos. Um total de 49 mil, levando em consideração, fizeram uma observaçãozinha ali, 1.255 são servidores do ProSaúde, e o Tribunal de Contas já entende que esses servidores são substituições de mão de obra, então deveria contar para o pessoal, mas não está contando ainda. Então, o recurso? Talvez o bom recurso para a saúde do Estado ou para a juíza da UOL? É do Estado. O ProSaúde, ele é... O ProSaúde, ele é... Ele é quem ato do ProSaúde 100% do Estado, então ele entra como as despesas, outras despesas correntes. Então, no próprio acordo do Tribunal de Contas, como assim o TCU também recomendou para o Tribunal de Contas, que o ProSaúde, mesmo sendo terceirização, que eles chamam, tem caráter de substituição de mão de obra. E no artigo 18 da LRF, no parágrafo 1, deixa bem claro que uma despesa que tem 100% de caráter de substituição de mão de obra é obrigatória que trata o ponto pessoal. Então, por isso que o limite, às vezes, deixa eu ir mais à frente, mas às vezes tem a distorção entre o que o Estado apresenta e o que o Tribunal apura. Também tem 12 mil inativos, né, da história 49, e 2.944, pressionista. Isso aqui a gente trouxe só os dados publicados, certo? A gente tem os dados do Tribunal de Contas, só que ainda não foi votado, que é o último quatrimestre de 2018, a gente não recebeu não trazer, porque ainda pode ter alguma contestação pelo Estado, e como foi votado, mas o Tribunal no cálculo dele já está incluindo o Pró-Saúde que chega na casa de 90 milhões, já está em 90 milhões no ano gasto do Pró-Saúde. Quando inclui o Pró-Saúde nesse cálculo, o limite que está apresentando ali de 47 vai para 54, então, como vocês podem ver, essa linha amarela é o limite prudencial. O que é o limite prudencial? O limite prudencial aqui já tem algumas redações com o LRE, que é proibido você criar aumento, mexer na, criar cargos, por aí vai. Então, no limite prudencial, o Estado já está impedido de fazer a contratação. Então, o limite, cada limite prudencial não é tão bom como imaginamos. Então, o limite correto é o limite abaixo do limite elétrico. Seria inferior a 44,10. Então, hoje, para a formação do próprio Estado, a publicação do Estado, o Estado hoje está com 47,26, assim é o limite prudencial. E se a gente for incluir o Pró-Saúde, ele passa dos 50. Então, o Estado, a questão com o pessoal, tem que ter uma questão já alta, porque ele fica impedido de contratar, até de conceder aumento ao servidor. Então, qualquer despesa pessoal, a não ser por substituição, fica pedado pela LRE. Aqui é outra informação que ele está trazendo. E hoje, o Poder Executivo, como eles informaram, 47%, sendo 2,24 bilhões, já é folha de pessoal. isso é o Pró-Saúde. O Pró-Saúde já cresce em 990 milhões, que é o que o Pró-Saúde, ele já apurou e foi gasto no Pró-Saúde esse ano. Então, se a gente for incluir o Pró-Saúde, o Pró-Saúde desse valor de 2,24 bilhões, vai quase para 3 bilhões. Aqui foi uma tabela que a gente criou, isso aqui é com base nas informações demonstrativas, demonstrativas SP, então, e foi publicado, para a gente mostrar um pouco da projeção, cenário de gastos vinculados. Por que essa projeção de gastos vinculados? Porque, às vezes, a gente vê lá, faz receita bem de despesa, só para o valor, a gente acha que tem dinheiro na conta. Mas não, quando a gente vai tirar os gastos vinculados com o Salmo de Educação, a gente tem que o volume para atrapalhar é muito pouco. Então, o volume que a gente vai ter, se repulsar, porque para investimento é muito pequeno. Até outubro, as receitas correntes, as receitas correntes são aquelas que tiram receita de capital, que é para investimento, é só receitas, transferências, tributárias, foi de 5,5 bilhões e 41 milhões. Essa é a data publicada até outubro. Desse valor, 3,95 bilhões 3,95 bilhões é gasto por fundo. Então, 5 bilhões, já pode subtrair aí 3 bilhões, com folha. Ainda tem, desses 5 bilhões para subtrair, 462 milhões com transferências para os órgãos e poderes. desses 5 bilhões, desses 5 bilhões também, tem 336 bilhões com a dívida, serviço da dívida, pagamento de dívida e juros do Estado. O total do recurso, já tem o recurso próprio para desembolso, é 135 bilhões. referência, está sobrando, está sobrando 1 bilhão, 1 bilhão e 12 bilhões de alguma coisa, tirando esses gastos já com folha de pagamento, transferência, porque esses gastos estão gastos vinculados que o governador, quem está gerindo o Estado, não tem opção. Esse vai direto para outra conta, ele não consegue administrar. Fora isso, desse 1 bilhão, a gente teve informações, passaram para a área técnica, a gente não tem informação e tudo dado, mas já solicitou para o Estado que 400 milhões que estavam alçados, no ano, era precatório, então não vai vir mais. Esse precatório que veio, já esteve, não vai vir mais. Então, a gente vai subtrair mais 400 milhões, que foi aquela receita que o Estado pegou de precatório que estava sobre guarda do TJ, então eles pegaram para usar para custar o investimento e esse ano não tem mais. Então, desses 5 bilhões, tira esses 400 bilhões. Também tinha informação, tinha um recurso que veio o ano passado do FPE, que foi um acordo lá na União que não vai vir mais, que é 150 milhões. Então, em outubro, o Estado tinha, só propondo investimento para custeio geral de 400 e 72 milhões. Então, se a gente for verificar, esse era o dinheiro que o Estado tinha para trabalhar, que era com as contas já desvinculadas. A gente fez uma projeção desses valores para dezembro, que ficou em 795 milhões. então, no ano todo, de janeiro a dezembro, a projeção que a gente fez, já que só tem informação até outubro, novembro e dezembro, o Estado ainda não fechou os demonstrativos contábeis deles, só não fechou em janeiro, mas para a gente dar um panorama, a gente teve que fazer uma projeção, a gente fez essa projeção, que no ano todo sobrou para o Estado gastar, livre das vinculações, 795 milhões. Isso a gente está colocando investimento para segurança, todas as outras áreas, esse é o valor aqui, 795 milhões. Qualquer compra que o Estado faz, qualquer despesa que o Estado fez, foi por esse valor aqui de 795 milhões. Então, daquele valor de 5 bilhões, que a gente acha que é muito, o Estado tem para administrar mesmo, 795 milhões para todos os outros gastos. Aqui a gente vai falar mais na frente, que eu vou explicar que vai também excluindo, aqui é tirando o cenário só de pessoal, aqui é o panorama geral, aqui a gente vai tirar só o texto, como é que se composta esse gasto. Como eu falei, dos 3 bilhões, 1 bilhão e 200 é com a educação, a põe da educação ela representa dos 3 bilhões, 1 bilhão e 200. Então, daqueles 3 bilhões que vai ter uma folha, 1 bilhão é da educação e 457 bilhões é da saúde. Excluindo a folha da educação e a folha da saúde, o saldo de folha daqueles 49 mil é de 1 bilhão, 395 bilhões para os demais áreas. Excluindo o 10 pretenciário que mais na frente o arco-previdência está aqui e vai falar sobre a previdência, para explicar melhor a sua previdência para a gente. Tem 410 milhões, esses 410 milhões que a gente está colocando aqui dentro do primário executivo e militar, que são previdências diferentes, são separadas, mas são duas, esses 410 milhões também tem que ser excluído que é a diferença que o Estado está colocando para poder pagar os aposentados, os pensionistas. Então, o déficit já sobrou 1 bilhão e 26. Onde que tirou esses 87 milhões é porque os 87 milhões já está dentro da folha da educação. É um bilhão que vai não dar duplicidade na sombra, na subtração a indivídua. Resumindo, a folha para os demais servidores do Estado é 899 milhões. Então, dos 3 milhões fica para a folha para os demais serviços, para os outros órgãos, DETRAN, e por aí vai, é 899 milhões. Assim, isso foi um setor que vai fazer uma forma simples, sabe que é muita informação, muito número, e falar em dados é complicado porque a gente visualiza, mas é só a gente tentou aqui de forma rápida mostrar que nem sempre tem, dizer que tem bilhões na conta, quer dizer que você tem que gastar bilhões, então a gente está mostrando que o cenário não é tão bom, o cenário não é otimista, tem muita conta para pagar ainda, a gente viu que a dívida é alta, tem que ser paga, que a gente verificou que tem um crescente folha de pagamento de pessoal que essa não volta, dificilmente vai retroagir, a gente até tentou puxar informações de novembro, porque a gente soube que o Estado fez alguns postos, na questão de pessoal, a gente não conseguiu a tempo, mas mesmo assim, a gente sabe que a crescente, até pela, porque o crescimento da folha é vegetar, crescente, não tem como a gente diminuir, porque tem os pulos, as progressões, e vai ter, assim, então não tem como a gente achar que a folha do Estado vai diminuir, a gente torce para que a receita aumente também, a despesa, dificilmente vai, o crescimento da despesa vai acontecer. A gente trouxe alguns desafios que a gente entendeu como importantes para o novo governo. Os equívocos, o Estado, o pé de gasto e a regra de ouro. A regra de ouro é gastar só o que tem. Então, você tem que ter cuidado. Se você só tem 5 bilhões para gastar, tem que gastar 5 bilhões, não pode gastar 5 bilhões e 100. Então, esse é um equilíbrio, né, equilíbrio fiscal é importante e é essencial para a manutenção do Estado. Às vezes, a pessoa não dão importância à NRF, mas, talvez, sem ela, a gente não estivesse falando agora sobre equilíbrio fiscal, porque ela trouxe, mas, trouxe um parâmetro para a gente entender que é importante a gente saber quanto é que gasta, quanto é que arrecada e ter esse controle, como sempre é dito aqui nas nossas palestras, nas nossas conversas com os gestores, a LREF, às vezes, parece ser dura, e ela é dura, mas é ela que salva o Estado de ainda ter alguma coisa para fazer, porque senão, provavelmente, seja tudo folha, seria tudo, então, só investimento, ainda ter que pagar a série de bloco. a gente sabe quando existe o desequilíbrio fiscal, muitos Estados estão na falência e já faz mais de dois, três anos e não conseguem reverter por simples falta de organização nas finanças. instrumentos de governança e gestão de risco nas aquisições. A gente vê com a experiência que a gente já tem na auditoria de fiscalização, a governança, a gente fala, saber o que vai comprar, ter os controles perfeitos, que as pessoas sejam do lado certo, então, isso é importante para qualquer administração, não ter gente demais para pouca a gente tem alguns exemplos que a gente tem de fiscalização, não é o caso de falar aqui, que tinha mais carteira, se colocasse na sala todo mundo que estava contratado, não cabia na sala, não sabia nem o que eles faziam lá, isso é um sistema de presença e governança, a governança é tudo isso, é um princípio que a gente fala em a contabilidade, editoria, então, a governança está envolvendo tudo isso. A gestão de risco é os controles, saber onde pode dar problema, principalmente o controle perno, do órgão, do Estado, tem que saber a gestão de risco, o que pode acontecer, qual o lugar mais vulnerável, às vezes, uma usina de asfalto lá em Tarauacá é um lugar vulnerável, porque não tem pouca gente do Estado, para ver, então, é ter os controles prévios, fazer o acompanhamento, fazer uma atriz de risco e acompanhar, realmente, fazer o estudo, levantamento do que é mais vulnerável. Como o Gil falou aí também, o Tribunal vem, no decorrer dos anos, evoluindo e sendo parceiro do gestor. Muitas vezes, o Tribunal vai ao interior, todo ano vai ao interior, visita as prefeituras, o Estado também, capacita, fornece essa ferramenta para o gestor. Como o Conselho sempre fala nas suas palestras, antigamente, o prefeito saia dar um cheque no bolso, e saia distribuindo, não sabia nem quando ele tinha no caixa. Muitas vezes, gastava mais do que tinha. Então, assim, essas situações que nós vamos verificando que o setor público, a gestão pública, ela tem que se profissionalizar. Ou seja, ela tem evoluído de uma forma que não tem um direito de mais. São pessoas técnicas ocupando vários cargos em forma que dê essa segurança para o gestor, dê essa certa certeza que ele não vai ocorrer em erros. Então, assim, temos verificado que o Tribunal muitas vezes que tem se diminuído essa questão de erros, essas devoluções, a própria diretora sempre verifica que isso aí, os eventos que o Tribunal faz, se promove, tem se demonstrado isso aí. então, essas são situações que a gestão pública hoje não é mais para a 2. Isso chegou a um momento que os órgãos de fiscalização são parceiros e tentam essa parceria evoluir. Evolui o que? A conduta do gestor, evolui o comportamento do gestor, a própria população cobrando mais, ou seja, como foi deixado bem claro aqui no início, essas informações são todas transparências, são informações que estão no site do próprio Tribunal. Então, assim, hoje até mesmo o salário do centro público está lá no site. Então, assim, não tem mais o que esconder, não tem mais como você esconder. Todos nós aqui estamos sabendo quanto é que é o orçamento do Estado, quanto é que é a despesa. É procurar encontrar mecanismos de controle que façam otimizar esse recurso, façam porque esse recurso tende a voltar em benefitorias, em melhoria para a população, se serve com o todo. Então, essas são situações que o próprio Tribunal tem evoluído bastante. Podemos ver que os gestores têm procurado conhecimento, têm procurado se cercar de pessoas boas e pessoas técnicas, pessoas capacitadas que possam realmente auxiliá-los. Não tirando o lado político, mas acoplando, juntando o lado técnico à política. Então, são situações que o Diego falou que a gente vai modificando e hoje em dia tudo é manualizado, tudo está escrito, tudo está modificado. São situações que vai cada vez mais ingerçando, ingestou de forma que ele faça realmente o correto. Outro ponto que a gente também perdeu com o desafio com a nova gestão é o histórico da dívida ativa. A dívida ativa é aquela cobrança que o Estado tem que realizar para aumentar a receita. O que a gente vê em muitos casos é que existe uma dívida que o Estado deixa de arrecadar e não vai cobrar. o que a gente está propondo aqui? Que não deixar de ir atrás do que está devendo ao Estado. A dívida ativa nada mais é que cobrar do que está devendo do que deixou de pagar o atributo. Então, assim, a gente verifica que o Estado às vezes deixa acionar a pessoa na justiça e correr atrás desses valores que, numa situação como a gente está falando, escassez de recursos. Você não receber o que tem para receber o que é devido é um problema. Então, a gente acha que, como técnico aqui, acho importante a gestão estar atenta para a situação. Fortalecimento do setor produtivo do Estado e revisão dos centímetros fiscais. Setor produtivo para aumentar a receita, tudo que a gente está falando aqui é em sentido que aumente é só como a gente cometer. Dificilmente a despesa vai diminuir, vai cair. mas a gente tem que procurar aumentar a receita. É o caso da União, é o caso do Estado, é o caso do serviço. Então, a gente tem que procurar através do que? Uma das formas é fortalecer o setor produtivo para gerar mais riqueza, gerar mais arrecadação. E outra situação é a revisão dos incentivos fiscais. Verificar se aqueles incentivos fiscais que foram dados realmente é proveitoso para o Estado, se está gerando algum benefício, porque todo incentivo fiscal tem um fundamento, tem um porquê que está sendo dado aquele incentivo. Tem que trazer um benefício para a sociedade. Ele não pode ser direcionado a uma empresa ou a um grupo de empresas. O incentivo fiscal, a ideia do incentivo fiscal, foi criada para melhoria do Estado. O geral. O déficit do fundo previdenciário, eu acho que isso é uma preocupação nacional. Todo mundo fala isso, todo mundo escuta isso. Hoje, até quem não conhece fala em contabilidade, mas sabe o que é o fundo previdenciário, o déficit previdenciário. Mais na frente, o Assis, a pessoa da Previdência vai falar sobre isso, vai explicar melhor a gente. Não tem nada melhor que eles que trabalham todos os dias com isso para explicar por causa da preocupação do fundo previdenciário. E realmente é algo preocupador. A gente vai estudar, a gente vai ler o que está dentro do fundo previdenciário, a gente verifica que se a gente não tiver cuidado, a gente vai dar um tempo para só folha e só o fundo previdenciário vai ser representado quase 50% dessa folha do seu fundo previdenciário. Então, a gente vai praticamente o Estado vai pagar metade para quem está trabalhando e metade já está aposentado. essa é a tendência que vai entrar em rolar o Estado vai conseguir para todos os dias. Assim, quero antes de encerrar agradecer a todos que estão aqui escutarem a gente um tempinho. E seja a sorte com a nova gestão para todos. Falar que o trabalho foi feito pelo grupo de apoio aqui, pelo Geist, que é um grupo que aqui dentro do encontro portar para a diretora servida. Agradecer também a todos que estavam envolvidos aqui que foi corrido e que tinha algumas informações para a gente tentou trazer informações atualizadas. Então, em uma semana a gente correu bem para trazer informações. Espero que tenha sido útil para a nova gestão e ficar aqui à disposição a equipe do tribunal para o que precisar, uma dúvida nos slides, uma dúvida qualquer dessas informações. A gente está todo o banco de dados lá, está todo ajeitadozinho organizado para qualquer dúvida a gente discutir. Eu acho que é só isso. Agradecer a 300 e 300 para a gente estar falando aqui ao público. Muito bem, agradecer os autentores de controle externo do Tribunal de Contas que fizeram essa apresentação e dizer para os senhores que esta ação do Tribunal de Contas é uma ação pedagógica. O Tribunal de Contas de igual parte tem feito em todos os municípios do interior, tem ido levar a sua mensagem, tem ido levar conhecimento para o interior e outra coisa não se faz aqui nesse momento em que o Tribunal de Contas se coloca à disposição dos senhores a não ser isso, fazer a ação pedagógica, estreitar os laços que nos unem, dizer para os senhores, para o senhor governador que foi eleito, que vai assumir a administração, como nós dissemos para os outros governadores. O Tribunal de Contas está de portas abertas. O Tribunal de Contas tem todas as informações que foram passadas aos senhores no portal da transparência, no portal do cidadão, todas as informações estão disponíveis nos sites do Tribunal de Contas. Nada do que foi dito, não tem nenhuma novidade, isso tudo, todas as ações do governo, por isso é que nós somos um agente público, o governo é público, todas as instituições são públicas, porque devem tornar público as suas informações. Então, senhores, nós temos aqui, então, dois portais importantes para o administrador. O portal da transparência tem que ser alimentado diariamente com as informações que vem do governo, com as informações que vem de todas as instituições públicas, para que o nosso cidadão esteja acompanhando de forma presente tudo aquilo que acontece no nosso estado. E por isso também nós temos o portal do cidadão, que é um portal de fácil acesso, um portal que todo mundo pode entrar e buscar essas informações. Agora, então, convidar os nossos parceiros, os nossos pessoal do Acre Previdência, que quer também dividir um pouco desse momento com os senhores. aqui está o José e o Assis. Cadê vocês? José e Assis. Venham. Boa tarde a todos. eu estou aqui e vou fazer um esforço significativo para substituir o Anchieta, que é o presidente da instituição, mas como é para falar, ele está sempre podendo falar porque ele está roubado, ele não está conseguindo falar. E eu estava dando mal, eu não consegui isso para ele, olha, você não está podendo falar, eu não sei se eu consigo distribuir, mas se precisar, eu vou lá. E aí ele disse, não, fala do servidor. Bom, vamos falar rapidamente aqui da previdência social dos servidores públicos do Estado do Acre. Aqui, olhando aí, o Dens Rebutivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público. Um detalhe interessante, nesses números que serão apresentados aqui, está resumido apenas servidores civis, militares, poderes e do tipo. Porque, há, no momento, não foi possível a gente catalogar os dados dos demais. Mas aqui, bateu uma noção no geral do nosso contexto previdencial do Brasil, que ele é decorrente do nosso processo histórico. Então, começando aqui, lembrando aqui da nossa situação, rapidamente, Acre Terricórtero. Começa aqui, em 1962, o Estado foi criado. E, a partir de então, o Acre começa, tem um quadro pessoal em 1963. Essas pessoas que trabalham, trabalharam lá, hoje estão todas aposentadas. É o que nós chamamos de geração passada. É aqueles que já fizeram e que hoje estão recebendo aposentadoria ou dependentes recebendo pensão. E aí, nós tivemos essa situação com um detalhe muito interessante, que o Estado não tinha regido o próprio previdência logo que ele foi criado. Isso só foi criado em dezembro de 1993, com vigência a partir de 1994, que ela tem complementado 39, de 1990. Muito bem. Nessa situação aí, nós tivemos o quê? Antes, de 63 a 93. Esses servidores, exceto os magistrados, o pessoal, membros do Ministério Público e depois o Tribunal Comas, eles tinham regime especial, uma situação especial. Os demais, todos, eram semequistas contribuíram para o INPS e depois para o INSS. Em 1993, quando a lei complementar foi sancionada, dia 31 de dezembro, presente de aniversário a todos os servidores públicos do Estado, o Estado, dia 1º de janeiro, ele assume uma grande química e uma grande responsabilidade que foi entregar todos os servidores que eram semequistas transformados em estatutários e os empregos foram transformados em cargos públicos, do qual esse servidor passou a ser titular com direito a aposentado integral com paridade com os servidores ativos. Ou seja, quem aposenta com paridade e integralidade apenas é o pai de trabalhar e passo a receber meu proveito integral. Vindo a óbito, chego a atenção para os dependentes da mesma proporção. Só que isso tem um preço, isso tem um custo. E rapidamente aqui, porque, se não me engano, foi imitado só 20 minutos e a gente podia ficar aqui nos presentando isso o resto da tarde. Então, o que que acontece? Quando eles estão fazendo isso, concedendo benefício, que é algo muito fácil de fazer, o difícil é manter, é pagar a conta e essa conta vai chegando. Então, 1º de janeiro de 1994 passou a vigir o regime, foi vigência e dia 20 de janeiro de 1994 nós tivemos a primeira aposentadoria. Isso é bastante interessante. aposentadoria beneficiado por ele virou uma pensão e a pessoa ainda está recebendo e deve receber por um bom. Bom, essa situação aqui, seguidores passaram a ter um fundo de previdência, passaram a ter direito a esses benefícios que qualquer regime previdencial oferece e o Estado ficou na seguinte situação, assume esse encargo, os servidores passam a contribuir 8 e 10% e o Estado tem uma contribuição de 13%. Bom, isso vem aqui rapidamente. Essa situação vem até 1996. Em 1996 nós tivemos a primeira reforma da previdência estadual. quando se percebe alguns detalhes mais financeiros e se faz a primeira reforma. Nessa reforma, o fundo de previdência do extinto, o encargo previdenciário passou receita e despesa para o Tesouro Estadual. Porém, isso não foi sido dito porque havia muito poucos aposentados e terceiristas. Então, naquele momento, a gente chamava da fase da acumulação. Talvez, a gente pudesse ter acumulado muito mais. Bom, essa situação aqui prevalece até janeiro de 2006. E até janeiro de 2006, 94 a janeiro de 2006, a gente só teve recolhimento das contribuições dos servidores ativos. Não tinha contribuição de aposentados. em 98 tem um fato interessante, nós temos uma segunda grande reforma da Previdência que deu origem à emenda constitucional número 20. E lá aparecem alguns elementos bastante interessantes. Não vai dar tempo de entrar no detalhe, mas aqui em 90, em 2006, entra em vigor a reestruturação do regime próprio de previdência do Estado do Acre, em decorrência das reformas emenda constitucional número 20, emenda constitucional número 41 e emenda constitucional número 47 do início. Nessa situação havia uma necessidade do Estado reestruturar o seu regime para adequar as normas constitucionais e por isso mais uma vez o Estado tem que assumir alguns cargos a mais. O primeiro é que ele é obrigado agora a instituir uma contribuição patronal, contribuição do empregador. Naquele instante nós tivemos que aumentar também a contribuição de servidores que era 8 e 10. Uniformes ou tudo em 11%. Então na época houve uma chegadeira, uma reclamação porque se estava aumentando a contribuição e o momento que os salários estavam congelados. Mas inclusive participei da audiência pública lá na Assembleia Legislativa do sindicato e todos os interessados da questão e havia uma reclamação mas é o que? Uma situação que era o Estado ficar adicuente junto ao o piano com a estruturação do seu regime de este acordo com as novas funcionais. nessa data também 2006 retrofitou a lei 1688 que foi a criação do Instituto de Previdência do Estado do Arco como unidade de gestora única que era para atender este preceito a artigo 40 parágrafo 20 na redação dada pela emenda constitucional 41 que obrigou Estados e municípios a ter seus regimes próprios uma unidade gestora única de previdência estatual ou previdência municipal apesar de que a união até hoje não fez o seu mas os Estados tiveram que fazer o fizemos porém isso tem alguns deslocamentos então a unidade gestora única que é o Instituto de Previdência do Estado do Acre que foi um modelo que na época do Estado aqui fazendo esse trabalho e tive a oportunidade de participar do da mulher do Brasil e o tribunal de contra foi um parceiro decisivo para que a estruturação do regime de previdência do Estado que se desenvolassem duas questões bastante interessantes e nisso aí nós tivemos uma criação de uma autarquia que é uma autarquia pequena chuta e quase pessoal razoavelmente pequena porque hoje o Estado do Acre de VMS tem foi mostrado aqui no relatório dos autores do tribunal contra que ele tem adquirido uma folha com 12.097 aposentados e dois mil 984 se não não falha memória e pensionista nós estamos falando aí de 15.000 segurados é a nossa folha de pagamento é a nossa quantidade de beneficiado sobre a qual nós temos a responsabilidade de gerenciar pagar e fazer a manutenção desses benefícios inclusive o Acre Previdência faz a concessão de todas as aposentadas e as reações de determinação orientação e determinação inclusive do tribunal de em relação aos demais poderes do órgão então essa atribuição é do Acre Previdência militar os militares foi determinado pelo Governador do Estado a atribuição por decreto do Acre Previdência fazer a concessão e a manutenção dos benefícios militares porém receita da contribuição do militar e a contribuição padronal ela não se mistura com a contribuição de servidor ativo civil aposentado civil pensionista civil isso e a contribuição padronal não se mistura separado e responsabilidade gestão do Acre Previdência muito é a missão de fazer a arrecadação a concessão e a manutenção dos benefícios a gestão do patrimônio e a gestão financeira dos recursos do Fundo de Previdência do Estado tem uma direção formada por uma presidência uma diretoria de Previdência uma diretoria de administração e finanças cujos diretores estão aqui presentes diretor de Previdência esse o diretor de administração está aqui sentado que é o homem que cuida da finança da Previdência Estadual Muito bem Tem o organograma e nós temos aqui um conselho fiscal e um conselho estatual de Previdência conselho fiscal formado pelos servidores ativos e representantes apresentados do Pensionista conselho estatual de Previdência social também formado paritariamente por servidores ativos aposentados pensionistas e representantes do empregador poder executivo e dos demais poderes igual tem aí duas diretorias podem só ter departamento já que o tempo é curto não dá tempo de 30 horas de paz aqui começa a demonstração rápida de alguns números da Previdência e aqui temos algumas questões interessantes peguei dois parâmetros final de 2006 e trazendo aqui para 2018 já até novembro de 2018 por que novembro? aqui talvez apareça alguma diferença porque os caras apresentaram aqui nos autores do tribunal e está até contudo nós aqui estamos um pouquinho na frente estamos em novembro porque a folha de novembro vai ser paga já na próxima sexta-feira sexta-feira do dia 30 será efetuado o pagamento de aposentados e pensionistas com valor de 70 milhões e um pouquinho mais então essa folha é 70 milhões isso cresce todos os meses crescimento vegetativo porque hoje eu estava olhando lá ontem de tarde chegou lá em torno de mais de 20 pedidos de novas aposentadorias e estas pessoas estão com direito adquirir para encher todos os requisitos de tempo de idade tempo de contribuição tempo de serviço público estatual tem todos os requisitos para aposentar não tem os que chegaram não tem nenhum deles por invalidez por a pessoa estar incapaz estão todos capazes não tem nenhuma compulsória já que aposentadoria compulsória agora o pico dela vai ser a partir de final de dezembro de 2020 que a idade aumentou com 75 anos então nesta situação nós temos aqui alguns números e o primeiro que chama a atenção é o seguinte são os quantitativos que a gente tinha em 2006 22 2400 vivem esses servidores ativos aposentados pensionistas ainda mas olha como é que nós estamos agora em novembro de 2018 esta situação eleva a nossa despesa mensal e o mais interessante é que isso aqui nós estamos falando com a geração passada daqueles que já não entendiam que já trabalharam e que agora estão recebendo isso aqui é fato consumado contra fato consumado não há prosperidade o melhor que ele ele já aconteceu então aqui não há muito que fazer ó como é que nós estamos considerados hoje 29605 adjetivos e estamos agora com 29991 incluindo aí todos exceto cargos em comissão cargos temporários o ProSalud não faz parte disso nem as empresas estatais aqui são servidores estatutais vinculados ao regime próprio de previdência segurados a recuperação deles saem de 50 bilhões para 200 milhões de isso é muito pouco tempo nós estamos falando aqui contando o ministro 12 está falando de 13 anos é muito pouco tempo e agora aposentados e pessoas recumeração média em 16 era quanto? 1707 e a nossa recumeração média em novembro de 2018 5479 13 olha olha o problema que nós arranjamos ao longo do tempo aumentos de salários em decorrência de várias situações no estado de organização de estruturação de pano de cargos salários alguns não foi dado neste período apenas dois reajustes liberais em 2006 2007 2011 2012 os outros foram ajustes de pano de cargos salários e temos aí aposentados esse horário instalado nós tínhamos 4.593 de 2006 novembro de 2018 nós tínhamos 14.263 isso aí somente civis sem os militares quando nós acrescentamos os militares isso passa para um pouquinho mais de 15 mil folha de pagamento nós saímos de 7 662 e chegamos aí a 70 milhões essa é a nossa folha que vai ser paga sexta-feira da semana que vem muito bem e a variação dos aposentários pensionistas provendo ele sai de 1659 para 4.957 17 com 198 de variação aqui nós temos alguns números aqui militares militares sempre foi deficitários por que razão o militar normalmente começa com soldado e se aposenta no mínimo oficial então ele tem uma carreira e ele vai crescendo ao longo do tempo e com isso ele sempre a contribuição do militar ativo mais do militar na reserva reforma mais especialista é inferior ao total da despesa que eles dão aos corpos do Estado e aí aconteceu o seguinte nós saímos aqui com um déficit em 2006 de 7 milhão e se tudo correr bem não houver nenhum acidente de percurso fecharemos o ano dos 109 milhões em 2018 visto aqui as pessoas estão na reserva reforma recebendo atenção de militar os ativos 16 milhões lá em 2006 e vamos chegar aqui com um déficit esse ano estimado aí projetado a dezembro em 260 de 1 quando a gente soma o 2 valor nós teremos aí 370 milhões de déficit no ano de 2018 se não houver nenhum grão e isto aí é algo que começa a criar algumas preocupações adicionais na gestão do Estado com o mundo e aqui somente o poder dizer eleito e militar por outro lado ao longo desses anos estou em 2006 para cá despesa com benefício 4 4 4 bilhões e uma fração 4,7 e tivemos uma receita de 3 bilhões 500 bilhões e uma fração uma diferença de 1 bilhão a gente chama atenção aqui para dois fatos rendimentos financeiros isso acumulado 2006 a 2018 145 milhões compensação financeira da Previdência Social que é daqueles servidores que de 63 a 93 eram filiados ao INSS contribuiu para lá já foram aposentados o Tribunal de Contas já fez o registro das amigas e o INSS está pagando a compensação isso já rendeu um crédito que o Instituto de Previdência mostrado o Fundo de Previdência recebeu 319 bilhões e a gente está projetado para 2019 50 metros 53 bilhões ao ano essa compensação ainda vai crescer um pouco e depois ela vai estabilizar porque o período de aposentadoria vai ficar muito maior para o regime próprio de Previdência aqui tem aqui alguns números aqui projetados para 2000 nos próximos quatro anos já que vai assumir uma nova gestão ele tem um dever e a obrigação de pelo menos apontar para o novo gestor do Estado o problema que ele vai conviver com ele nos próximos quatro anos e aqui está em 2022 a gente vai estar aí com algumas questões bastante interessantes a gente deve ter um aumento significativo com novas aposentadorias já que nós temos aí mil setecentos e cinquenta e nove servidores que podem aposentar a qualquer momento estão com todos os requisitos preenchidos e mais outros irão adquirir este direito com isso vamos ter como resultado um passivo atuarial que vem crescendo ao longo dos últimos anos e esse passivo nós estamos falando aí um pouquinho mais de 15 bilhões de reais no ano de 2018 estamos começando a tomar as providências iniciais para a elaboração da avaliação atuarial em 2019 isso aqui é uma fotografia estática ano a ano mas todos os anos devem fazer isso para saber como está o seu regime previdenciário projetado em trinta e cinco anos de receita e setenta e cinco anos para o gasto o déficit atuarial não dá bem dentro de maiores detalhes mas aqui um outro item que foi pedido para que fosse falado previdência complementar estados e municípios grandes já que a União implementou a sua previdência complementar em fevereiro de 2013 está valendo aqui estados vários já criados e aqui nós temos uma proposta que está no projeto de lei com base no artigo 40 parágrafo 14 e 15 da Constituição Federal lei complementar 108 e 29 que são as leis que regulam regulamento a previdência complementar no âmbito do setor público então tem um projeto de lei do Estado está pronto está na Casa Civil talvez precise fazer alguma correção encaminhar para a Segura para a Fute de Aprovação porém previdência complementar não é totalmente a salvação de um regime ou de um sistema de previdência ele é mais um para tentar se encontrar um ponto de equilíbrio por que razão aqui é um regime de previdência complementar misto onde todos os servidores públicos e civis que ganham menos do teto do INSS até o teto aliás que hoje está 5.645 reais e 80 centavos quem ganha até esse valor está no regime de previdência próprio dos servidores civis sem direito a migrar para o regime complementar quem ganha acima disso você continua contribuindo até o teto do INSS e sobre esta diferença você faz uma complementação com contribuição do patrão contribuição do empregador e contribuição do empregado paritário as alíquotas podem ir de 7 a 8,5% e o segurado tem a opção de fazer alíquota de contribuição que na conta dele lhe for mais conveniente desde que o mínimo seja 7 e o máximo 8,5% feita a opção pelo empregado pelo servidor o padrão no caso do governo do estado tem que colocar 8,5% 7% 8% de contribuição os estados que queiram que é o nosso caso uma previdência complementar nós não temos escala para manter uma previdência complementar podemos fazer um projeto aprovado com a possibilidade de se fazer adesão a outros regimes maiores que o custo será bem menor de manutenção dos planos de benefício dos custos de gestão porque senão será necessário criar uma fundação pública de previdência complementar é mais um órgão que precisa criar criando um órgão tem que ter pessoas para trabalhar dele eu tenho que ter pagamento de salário eu tenho que ter um cedo fiscal é mais um órgão para o tribunal de conta fiscalizar é mais um órgão para estar mais uma unidade orçamentária que eu vou precisar abrir porque eu tenho que ter espesa com isso então talvez uma gestão terceirizada com outro estado ou com grandes empresas de previdência gestora de previdência complementar complementar exemplo disso Banco do Brasil que tem hoje uma carteira com um pouco mais de 400 clientes e caixa econômica são bancos públicos altamente especializados e esteve a gestão de fundos de previdência complementar aqui tem alguns números também para 2018 2019 que o primeiro problema 2019 o que que acontece aqui 2019 2020 2020 2020 nós pegamos a média dos últimos 12 meses de nossas receitas e de nossas despesas e projetado nisso com essa avaliação média de 1 1.57 na despesa e o restante de 1.06 na receita o que que nós temos aqui como resultado disso é que nós tivemos aumento dentro desse período dos últimos 12 meses então isso não é um dado se tão real porque talvez a situação financeira do estado não permita a concessão de novos aumentos nos próximos meses tá então indo para uma realidade se isso fosse seguir os picos de aumento que aconteceram nos últimos 12 meses eu projetando para frente nós vamos chegar no orçamento geral de 2019 com um déficit de 561 milhões e se algo em torno de 10% do orçamento geral do estado e lá em 2022 com 1 bilhão 148 bilhões que foi aquele número que o conselheiro malheiro apareceu de medo parece que não mostrou que já foi muito alta mas infelizmente não há muito o que fazer tá mas nesse outro aqui nós tiramos a influência dos aumentos então tem um projetado um aumento e outro sem nesse aqui fica mais palatado 507 bilhões de déficit do ano que vem e lá em 2022 com 759 milhões ele é mais otimista tá levando em consideração que isso aqui depende muito e várias variáveis que a maioria delas não estão no controle da gestão muitas delas não estão e que são impactantes tá e com isso nós estamos fechando a nossa apresentação mais ou menos dentro do tempo determinado pelo conselheiro malheiro então fim muito obrigado agradeço a santa paciência convidar convidar suas excelências presidente do tribunal de contas e o nosso governador eleito para suas considerações finais com a palavra do nosso governador senador senador grato também eu vou ter que pedir a bênção dos poderes porque abacaxi está grande não tem que estar na abacara é uma descascada com muita determinação eu acredito muito no nosso país no nosso futuro sempre devem ir executar e aqui o conselheiro Valmir em nome de todos os conselheiros funcionários que nós conto muito obrigado agora 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 tem a certeza se a caliza já ir apertar ela vai ter mais milíferos eu sinceramente pessoal e todos os governadores o nosso segundo o nosso encontro vai ser dia 12 de dezembro e aí eu vou precisar muito do apoio dos poderes para que juntos nós possamos realmente vencer esse grande desafio porque aí eu quero poder compartilhar com todos meu muito obrigado não quero me amertar e dizer que eu saio daqui não triste porque uma coisa que eu aprendi muito na minha vida apesar de eu ter 40 anos de idade e que eu adoro é desafio então é um desafio e eu quero no final dessa gestão de que se inicie no primeiro de janeiro do ano que vem poder ter feito a minha contribuição o dever de um cidadão e de um governador como eu sempre tenho dito cada um que passou deixou sua contribuição então essa será a minha meta meu muito obrigado até a próxima oportunidade com a palavra o senhor presidente e o deputado contas conseguiu o meu encontro aqui ok eu quero realmente agradecer a presença de todos aqui quero dizer para os nobres senadores governadores eleitos que não é morito não na realidade o mais difícil que você já conseguiu que era vencer as eleições hoje está em suas mãos você está se assessorando de boas pessoas tenho certeza que vai ser uma administração promissora não tenho dúvida disso aí pelo pessoal que estão ao seu lado que estão realmente que estão ajudando vão ajudar nesta administração este não é um privilégio entre aspas do Estado do Iguaia o Brasil inteiro está passando por dificuldades este quadro é um quadro que reflete no Brasil inteiro então o Acre vai passar com dificuldades sim mas a nação está passando também com dificuldades e eu tenho certeza que vai dar um jeito nós vamos vencer mais uma vez o Brasil vai sair vencedor de toda esta crise e o Estado do Iguaia eu não tenho nem dúvidas que vai se sair muito bem com Vossa Excelência administrando e com assessoramento que Vossa Excelência também terá e não esmoreça que o Estado realmente é grande o Estado é rico e temos um potencial muito grande aqui de crescimento do Estado um potencial com esse pessoal que estão realmente aí querendo trabalhar querendo produzir e vai dar certo sim já deu certo pode ficar certo com isso e mais uma vez agradecer a todos e dizer que realmente me senti muito feliz em ter todo este pessoal essa imensidão de gente aqui que eu não tenho dúvida governou com um pessoal desse daqui eu governaria o Brasil e se sair muito bem imagina Vossa Excelência com o Estado vamos se sair muito bem e meus parabéns mais uma vez por ter trazido os seus assessores por ter trazido seus convidados aqui que também são nossos muito obrigado a todos e que está encerrada a sessão ou melhor a nossa está encerrada a nossa e agradeço realmente a presença em todos muito obrigado o senhor me pergunta é que todo mundo questionando perguntando e eu quero aproveitar que a imprensa se encontra amanhã eu já faço o anúncio de um grande não vou dizer um grande para nos criar uma expectativa mas já dos nomes principalmente da parte econômica que irá nos ajudar na administração do Estado eu para quem na última reunião dos governadores numa das minhas falas eu falei que o Estado estava aberto para o agronegócio para quem quisesse vir investir no nosso Estado o Estado estaria aí aberto para que nós possamos produzir para que nós possamos gerar riqueza gerar renda dar oportunidade para a nossa juventude e as especulações são muito positivas pessoas querendo vir investir aqui e não precisa conselheiro desmatar é só respeitar o que dá no Código Forestal brasileiro e encarar a cultura para a ciência que nós precisamos dar oportunidade para quem quer realmente trabalhar então assim será a nossa linha e mais uma vez muito obrigado a todos